Olá, gente! Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Museu de Laurent Géry e, claro, ao meu canal Paris Como Ela É. Neste vídeo de hoje, bem iniciático, introdutório às obras do Museu de Laurent Géry, nós vamos fazer um tour rápido para te mostrar todas as obras aqui por dentro. E assim você vai me dizer quais, não é, qual sala você quer que eu fale primeiro, tá? Então, eu conto com vocês para poder decidir por onde começaram as explicações dos belíssimos quadros que queremos ver. E vamos começar aqui vendo as Linfeias de Claude Monet. Ele que deu esse conjunto de oito painéis, ele deu a França como símbolo de paz no dia 12 de novembro de 1918, logo após a assinatura do amistício que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. Olha só, ele pensou todas essas suas telas para ser exposta exatamente aqui. Olha só, esse aqui é um grande painel onde estamos vendo as nuvens, esse óleo sobre tela. O impressionismo, gente, é uma... eles fazem obras, fazem quadros, não para serem olhados de perto, mas para... assim, ó, de longe. Pois as suas pinceladas delicadas e imprecisas ganham forma quando a gente olha a paisagem, olha o quadro em perspectiva, a distância. O nome deste quadro aqui é Soleil Kushan, o sol que está se pondo. Um impressionismo que tem este nome devido a uma tela de Claude Monet. Olha só que bacana. Nós estamos no Museu de L'Orangerie, este espaço que pertencia, né, que era uma antiga sala para guardar as árvores cujos frutos cítricos pertenciam aqui ao Jardim de Toleri, e que hoje abriga uma das grandes obras do impressionismo. Fala-se, inclusive, que aqui, estas duas salas são a Capela Sistina da Orangerie, a Capela Sistina do impressionismo. Cada um destes quadros, né, destes painéis tem um nome. Então, eu vou mostrar para vocês os dois, bem rapidamente aqui, olha, para que vocês possam ter uma ideia ampla, hoje, neste vídeo, do Museu de L'Orangerie. E vocês vão decidir qual sala quer que eu fale primeiro. Olha só que bacana. O Monet, inclusive, olha, que pensou estas salas com estas aberturas para que o visitante pudesse navegar por este espaço elíptico que materializa o infinito. Juntos, e eles são um signo matemático do infinito, representando assim... Esta ideia de condensar no espaço este infinito. Olha só, os dois salgueiros. Então, nesta segunda sala, a gente vê especificamente os salgueiros. Deixa eu me distanciar aqui, para que vocês possam ver em perspectiva como desejava a Monet. Olha só. O museu que abre todos os dias, exceto as terças-feiras, mas ele abre das nove às dezoito horas. A entrada custa 15 euros e a reduzida, 10, né, inclusive para criança. Para os europeus, é grátis, né, até 26 anos. Olha só, gente. Então, vocês viram aqui inicialmente já essas duas salas e vai me dizer se vocês querem que eu faça de maneira cronológica, né, a primeira sala e depois a segunda. Ou, de acordo com o seu gosto, né, das telas, você vai me dizer se quer a segunda ou a primeira. Confesso que é melhor fazer a primeira e depois a segunda, né, mas é vocês que vão decidir. Ó, tem uma vaga ali, então eu vou me sentar para que vocês possam contemplar também. Muito bem, ficou bem na minha frente. É bem difícil ficar segurando, né, sem estabilizador. O impressionismo que ele foi inicialmente, né, não foi bem acolhido pelo público, devido também à presença, né, do cubismo. E das grandes tendências na década que ele apareceu. Claude Monet, que foi muito influenciado por Renoir. Ele que nasceu aqui em Paris, ele se mudou para a Normandia e depois retornou aqui para Paris também. Mas essas suas obras, né, esse ciclo, é o ciclo das Ninféias. Ele começou, é a última fase da carreira de Monet, que ele começou a compor logo após a morte do seu filho, em Giverny. Esse jardim, esse jardim, pensado por ele, e que hoje é uma grande atração, né, em Giverny. Deixa eu me sentar aqui para vocês verem também a perspectiva a partir do... Um conselho que eu dou para vocês que querem ver, né, e... Pegar bons ângulos, é vir sempre a partir das 17 horas. Que as pessoas, como o museu fecha às 18, mais precisamente ele fecha 15 para as 18, né, às 17h45. Então já vai ficando menos gente no museu. Olha só que... Olha só que sorte a nossa de olhar isso aqui. Então aqui nesse vídeo, rapidinho, eu vou agora passar pelas outras alas. Porque aí você vai me dizer qual sala você quer primeiro, entre as duas salas elípticas de Monet, tá? Ó, a gente tá falando que em 15 minutos as salas vão ser fechadas. Vão serem fechadas. Olha só que bacana isso aqui, gente. Olha só que sorte a nossa aqui. Muito bem, ficaram bem no meio. Estão gostando de ver isso aqui, ó. Olha aqui. Para vocês. Cada uma dessas salas pede um vídeo específico. E aí vocês vão decidir, tá? Olha só que bacana, gente. Que sorte a nossa. Olha só. Presentinho para vocês, vendo. Vamos agora para uma outra sala. De Claude Monet. Olha só também que sorte a nossa. E aí vocês vão decidir qual vocês preferem, tá? Olha só aqui. Como já olhamos, vamos descer rapidamente. Olha o que eu disse para vocês. Se a gente chegar de perto, olha só. Qual é a ideia que se tem quando chega de perto, tá vendo? É feito para olhar de longe. As paisagens. Aqui, ó. As limféias de Claude Monet, as salas das limféias foram pensadas por Claude Monet como um lugar de meditação. Afim de respeitar o seu desejo, nós te convidamos a visitar esta obra excepcional no silêncio. Foi triste. Olha o Museu de L'Orangerie, ele tem um pequeno café, uma pequena bilheteria, ó. E aqui, logo na entrada, tem essas explicações em francês, em inglês e... Esse aqui é o que, coreano? Tem a instalação, ó. Tem um pouco da história, tá? Aqui, no primeiro piso, né, o zero é as ninfas de Monet e o menos dois eu tenho coleções aqui, que estão em exposição. Por volta, por vossa segurança, a gente pede para segurar a rampa quando está descendo as escadas. Um vejo bem introdutório, né, para que vocês possam decidir qual sala vocês querem que eu venha. Olha, aqui, ó, sala para tomar café, tem uma pequena livraria. Eu ganhei, graças a uma alma generosa, eu ganhei a carta para entrar de maneira ilimitada aqui. Então, vocês podem escolher, que eu vou mostrar para vocês. Olha só. Então, esse é o desejo mesmo. Eu não vou falar muito, vou mostrar apenas um pouco, bem rapidamente, para que vocês decidam qual área eu vou ficar. Qual é a cena? Vocês decidem. Quem são essas aqui, ó? A gente vê que de cara, a gente está de cara com o Modigliani. Olha só, está vendo? Nós estamos vendo Modigliani. Você sabe quem é Modigliani? Está gostando deste quadro? Você quer ver este quadro primeiro? Se você quer ver sobre Modigliani primeiro ou sobre Monet? Aqui, ó, é Picasso. Este museu que tem mais de 140, se eu não me engano, é 144 obras. Com Picasso, Degas, Renoir, Monet. Então, você vai decidir quem você quer primeiro. Vê Picasso, vê Renoir, vê Monet. Isso aqui tudo é Picasso, ó. Olha esse aqui, André Derral. André Derral. Picasso. Quer saber qual o nome destes quadros aqui embaixo na galeria? Diz lá. Ed, vai embaixo. Ed, não. Faz as ninfas. Isso aqui é Derral de novo. Olha, Matisse. Eu adoro Matisse. Henri Matisse, tá, gente? Olha, Matisse. Mais um quadro de Matisse. É muito bom a arte, né? Mais um Matisse. E olha isso aqui, gente. Isso aqui é Russo. Henri Russo. Não é o filósofo, não, tá? Isso aqui é Henri Russo. Você está fazendo um tour no Museu de L'Orangerie. Olha, tem um pouco sobre a vida de Renoir. Olha, agora aqui vocês estão vendo Renoir. Não ia entrar na sala, mas talvez mudem de temática, né? Então, vamos ficar aqui. Olha, isso aqui é um dos obras célebres de Renoir. Este vídeo é para te deixar com água na boca. Não estou falando o nome dos quadros. Só estou mostrando os pintores, olha. Os quadros dos pintores, para que vocês possam decidir, tá? Decidir qual vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Olha, tudo isso é toda esta sala aqui dedicada a Renoir. O bacana é que as salas são pequenininhas. Então, já que a gente não pode estar com estabilizador, vai ser bem bacana para mim, bem fácil poder segurar, né, com meus dedinhos e falar para vocês a história da pintura. Olha só, toda esta sala é dedicada a Renoir, tá? Para ver mais detalhes, né, dos quadros, assim, vocês podem dar uma pausa, né? Desculpa. Esta aqui, Mulher Nua na Paisagem, eu sou obrigado a dizer. Também de Renoir. Pierre Auguste Renoir. As professoras de francês que estão aí, de plantão, Repitam. Me corrijam quando eu falar. Me corrijam quando eu falar, viu, gente? Alguma palavra errada, algum fome errado. Assim eu vou melhorar no francês e vou falar corretamente para vocês aqui. E aí eu vou fazer... Mal os seus ouvidos. Mais um Renoir. Olha esta obra aqui. Do nosso Rê Rê. Vamos lá para a próxima sala, antes que o museu já vá fechar. Olha só, que bacana. Esta aqui é Cézanne. Paul Cézanne. A gente viu grandes nomes, né? A gente viu Claude Monet, a gente viu Renoir, a gente viu Matisse, a gente viu Picasso. E agora nós estamos vendo Paul Cézanne. Você vai decidir qual dos primeiros, qual a sequência da aula que você prefere, tá? Você pode dizer, Ed, quero ver primeiro Monet, Renoir, Picasso. Você pode dizer a sequência nos nomes. Então comenta aí. Diz qual é a sequência dos autores que você quer. Olha, estamos vendo... Estamos diante de um Cézanne. É muito, é incrivelmente maravilhoso estar diante destas obras. É quando a gente viu um Portinari, um verdadeiro Portinari, dentro da Embaixada do Brasil. Ver um Portinari é incrível. Estamos aqui na aula de Paul Cézanne. Mostrando para vocês como forma de agradecimento por estarem aqui acompanhando o nosso canal, por estarem aqui conosco progredindo. Eu, Edinaldo Zidoro, o Ed, o teu guia, o youtuber brasileiro em Paris. Sou muito grato por tudo o que vocês têm feito por mim e estar fazendo, né? Olhando os vídeos, comentando, dando like. Aqui é um Matisse. Henri Matisse. E as formas que eu tenho para agradecer a vocês é mostrando mais Paris como ela é. E dando a vocês a liberdade, a possibilidade de escolher o que você quer ver. Ah, meu Deus, como é lindo. Estamos aqui na aula de Matisse. Eu quero pedir desculpas, né? Se a câmera está balançando muito, é porque eu não posso usar estabilizador aqui, tá? Então, eu estou segurando com o meu dedinho. Com as minhas mãos. Esse aqui é Lohossan. Não sei como diz. Vou aprender a mostrar o nome. Não sei como diz bem, né? Lohossan. Eu acho que é assim que se diz. Este nome é a primeira vez que eu escuto. Então, eu já estou aprendendo. Particularmente, vai ser sobre ele que eu vou pesquisar. Menina, eu tive um medo. Ela gritou aqui. O museu está fechando. E nos perde para... Aqui é Derrame. Estamos diante de Derrame. Você está fechando. A gente vai caminhando. Olha esse aqui, gente. Estamos na aula de Derrame. E aí, ela saiu. Então, eu posso mostrar para vocês. E aí, o Sul. De Derrame ainda. Deixa eu andar bem rapidinho para poder mostrar as últimas salas para vocês, né? Aqui são de várias pessoas. De vários compositores, pintores. E aí, os pintores. E aí, os pintores de Rousseau. Olha só. Esculturas. Essas artes extra-ocidentais. Aqui é de Champs-Soutines. Soutines. Olha o nome dele. Ou dela, não sei. Que bacana, né? Então, a gente fez a grande primeira ala, que é dedicada a Claude Monet. E aqui embaixo, essas diversas obras que tem Renoir, Matisse, Picasso, Cézanne. Que vocês vão me dizer qual área, qual ala, qual pintor vocês querem que eu mostre. Nesse vídeo introdutório das salas do Museu de L'Orangerie. Então, a gente tem que sair agora, né? Para deixar as pessoas voltarem para casa. Vou mostrar para vocês. Olha só. Aqui é uma exposição, né? É... Temporária, tá? A Obsessão de um Pintor. Porque essa aqui não faz parte, né? Como é temporária, né? Das coleções permanentes do museu. Então, essa, com certeza, eu irei mostrar. Por quê? É uma exposição temporária, então eu tenho que mostrar para vocês. Nos museus que eu tenho acesso, que é aqui o Museu de L'Orangerie e o Museu d'Orsay, que está tendo exposições temporárias, eu irei com certeza, né? Olha só, aqui, acabou de fechar, mas vocês estão vendo aí agora como é essa pequena livraria. Tá vendo? E tem a livraria boutique, né? E aqui ela abre, ó. Das 9h30 às 17h30. Então, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo introdutório. E me digam nos comentários qual artista, qual sala, você quer que eu fale primeiro. Se você quer ver sobre as nifas de Monet, se você quer ver Renoir, se você quer ver Picasso, Matisse, Rousseau, Cézanne. Então, gente, muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Eu sou o Edinaldo Zidori, você assistiu o vídeo introdutório aqui no Museu d'Orsay, no nosso canal, Museu d'Orsay, Museu de L'Orangerie, no nosso canal Paris, como ela é. Abraço, gente! Obrigado, gente!